Conforme já anunciamos, ele já está por aqui, né? O Ed Leman, que vai bater um papo com a gente aqui nos estúdios da Jandag FM e convidar a galera para a super peça que acontece logo mais boa noite na Ibiza Club de Jandai. A gente está recebendo aqui nos estúdios de 2008 com o Happy Hour esse super DJ, o Ed Leman, que vai estar agitando a galera logo mais à noite, né? Tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite aos ouvintes da 98. Hoje o bicho vai pegar, para todo mundo comentando, certeza, certeza que em Jandai do Sul vai ficar pequeno aquele negócio lá, hein? Quem não ir, vai ficar de fora, vai ficar só você de fora. Então, portanto, já se prepara aí, já coloca aquele gel no cabelo, a rapaziada, né? As meninas também, já coloca aquele salto e vamos marcar, vamos marcar. Inclusive, deu um enterro aqui, sabia? Claro. Eu posso ir em uma dessas vans. Você vai junto, minha galera? Vamos passar em várias vans aqui, né? Vamos sair, de fecho de Bradesco, a partir das 11 da noite. Eu não vou falar em qual delas. Surpresa? Surpresa. Mas eu posso estar em uma dessas vans. Rapaz, aí, meninas, ó, está passando atenção? Já pensou vocês do lado do DJ Ed aí, ó, ir para a festa do lado dele? Porra, bacana demais. Música Música Eu sou eu, eu tô te dando legal, não sei te apanhar Já sentei que quase tudo, tô na tua vida É a habilidade física, tô te capaz de matar Quero é a naranja, não deixa ligar Faça a mão no meu pescoço, me chama Mas é da tua voz, que é do meu O que é isso, cara? Eu gostei, é irmão, é aquele xixi, ó A toda rapazinha da presidência, aquele abraço aí, meu parceiro O meu chão, valeu, hein? É o que eu tô caimando, no xixi, no terreno O último tempo, na humildade, na disciplina A memória aqui na frente, só gritando pra eu ver pra mim, vai O que é isso, cara? É, é que é xixi, xixi Eu vou ficar aqui, exagerado Aqui na bandeira, aqui na legal, cara Vai Vai, vai, vai Não sabe o que é isso, cara? Vou te chamar de bebê, e vou te pegar no pão Ui, ui Amor, se vamos comigo, eu não odeio de malu Ui Vai ganhar essa mulher, com seu biquinho até choro Ui Ui Deixa eu ver, já Vai, amor, eu te imparo Ui Ui Outra hora não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tem três de gosto, você lá não me jogou É tão melhor difícil, tem um incapacidade Que ela não quer, então deixa eu parar Eu faço a mão no meu esboço, me joga de cachorrinho Mas ela não falou, eu quando eu faço assim Assim, 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 quando eu faço assim Assim, 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 quando eu faço Meu ritmo é porrada, eu faço uma vez No som automotivo Eu vou bater no corte, eletrofunk executivo Pra quem diria, né? A magia explodiu Hoje o eletrofunk é sucesso no Brasil 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 Eu faço tudo por você Não sei o que o céu tem a tua vida Mas as mulheres, as mulheres Ui Eu sou a aná, a partir do é a lá E quando eu sou a Eu faço tudo por você Não sei o que o céu tem a tua vida Se você deixa a tua vida Para aqui, não pode limpar, não pode limpar E aí Vai lá Vem pra trás Vem pra trás Quem sabe quando tem Vamos lá, tamo junto, tá? Vem Só tem o tudo que quero Sobra de bem passado Botando o fumo a zainha Amém, amém, amém E aí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A toda galera que gosta com a sonha de honra Um super abraço A toda galera que foi de sombra do motivo Muito obrigado, hein Vem, vem, vem E quem sabe quem vai lá É assim, ó Não tenho tudo o que quero Mas quero tudo o que posso Só pra te repassar Botando o fumo a zainha Vai Aprender 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 Eu quero um batatão E é só uma gota Eu só falo um batatão E é só te Sobe